Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos na edição 93, a última antes das férias do verão. E o verão é uma boa altura para escutar aquele episódio que ficou guardado para um tempo mais calmo, sem a correria do dia-a-dia. Todos os episódios estão em perguntasimples.com, estão também no RTP Play e nas plataformas mais populares. Em todas elas, por exemplo, a Apple Podcast, a Spotify, a Google, vocês escolhem. Se não estiver na vossa aplicação favorita, digam-me que eu trato de resolver isso. Entretanto, partilhem nas redes sociais e subscrevam gratuitamente. Este é um episódio especial e muito diferente de todos os outros. É uma conversa sobre podcasts que rapidamente descamba para uma conversa mais aberta e alargada sobre comunicação. Esta edição é sobre podcasts, sobre como fazer podcasts, como pensar e realizar um podcast pessoal e intransmissível. Para quem está mais longe deste universo dos podcasts, do que estamos a falar é de uma espécie de programa de rádio, com algumas importantes diferenças e que está disponível para ser ouvida em qualquer lugar e a qualquer hora. Está na internet e cada ouvinte pode escolher onde e como ouvir. É essa a diferença fundamental e mais importante em relação à telefonia. Um podcast é igualmente um conteúdo de nicho. Normalmente fala de um tema que vai agregando mais pessoas para essa comunidade, tenha ela ou também que tiver. E há podcasts sobre tudo e mais alguma coisa. Quem gosta do tema, fica para ouvir, comenta e partilha. Ora, precisamente para falar de podcasts e em particular da minha experiência neste tipo de formato, fui convidado para uma partilha com estudantes finalistas da Escola de Comunicação Social de Lisboa. Os sortudos têm como professor um dos meus mestres da telefonia, Francisco Sena Santos. E por isso foi um duplo prazer esta partilha e este diálogo com alguns dos mais talentosos jovens jornalistas que agora chegam ao mercado. E posso dizer-vos que é gente com talento, curiosidade e generosidade. Vamos a isso? Vivam, bom dia. Este viva, bom dia foi uma coisa que eu herdei do Sena, Francisco Sena Santos. Porque, mais ou menos quando eu tinha a vossa idade, eu fui catrapiscado pela telefonia, neste caso pela rádio pública, na minha primeira experiência profissional a fazer rádio. Tenho saudades da rádio, é claro que tenho saudades da rádio. A rádio tem uma magia muito grande, que é esta ideia de falar ao ouvido das pessoas. E falar ao ouvido das pessoas é uma coisa mágica, que é... Enquanto que nós, quando estamos a escrever um texto e alguém lê o texto e interpreta o texto, ou quando nós estamos a fazer televisão e alguém nos está a ver no ecrã, há sempre uma distância, não é? Quando lemos um texto, alguém que nos interpreta o texto, quando nós vemos alguma coisa na televisão, essa coisa é fria. Normalmente na rádio, e neste caso, por maioria de razão, num podcast, há uma magia. Nós falamos ao ouvido das pessoas. E podemos começar por aqui. Já agora apresento-vos, nós estamos a gravar esta edição ao vivo, não em direto, mas ao vivo, para as pessoas que acompanham o Pergunta Simples. E a razão desta gravação é uma... Não é uma aula, vamos chamar-lhe uma conversa sobre podcasts. Esta coisa de falar ao ouvido é uma coisa que nós, quando vamos para a rádio, aprendemos muito depressa, que é, por exemplo, no programa da manhã da rádio, ter que ligar a alguém às seis da manhã. Sim, é verdade, a gente ligava a pessoas às seis da manhã, ainda no tempo dos telefones fixos, porque ainda não havia, na altura, telemóveis. Depois vieram os telemóveis. Mas pensem o seguinte, nós acordamos a alguém às seis da manhã, e dizemos, olá, bom dia, estou a ligar da rádio pública, da rádio A, B ou C, tenho aqui uma notícia que gostava de confirmar. Vocês estão a falar ao ouvido daquela pessoa. E isto é uma coisa que as pessoas, habitualmente, estão habituadas. E, portanto, não é uma coisa estranha. Nós ligamos e dizemos, olá, eu sou a pessoa X, e então a pessoa está com o seu telefone, encostado à sua orelha, a fazer uma coisa que faz todos os dias, que é ouvir vozes, normalmente pessoas que conhece, se não for o telemarketing, mas normalmente pessoas que conhece, a dizer, olá, eu gostava de saber isto, eu gostava de saber aquilo, e, portanto, essa ideia de falar ao ouvido das pessoas é uma das coisas mais interessantes que nós temos quando fazemos, por exemplo, um podcast como é esse. Bom, então, começando um bocadinho a falar sobre podcasts e a ideia é um bocadinho partilhar alguma da minha experiência sobre aquilo que é fazer um podcast. Já agora o meu background, eu, durante 19 anos, como já vos tinha dito, trabalhei como jornalista da Rádio Pública, fazia habitualmente os assuntos de saúde, era o meu assunto do coração, mas, na realidade, e antes da Rádio Profissional, e antes de passar no Senjor, que é uma escola muito interessante, como é que é a Escola de Comunicação Social, antes disso, eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar uma coisa chamada Rádios Pirata, uma coisa que apareceu antes, agora, das Rádios Locais, as Rádios Pirata, e as Rádios Pirata deram a um conjunto de pessoas a oportunidade de conseguir experimentar esta coisa de fazer a Rádio. Na vossa geração, vocês têm uma sorte ainda maior, é que podem fazer a vossa própria Rádio Pirata. Porque, quer dizer, o que acontecia antigamente é que, para se fazer um conteúdo, seja ele qual fosse, nós precisávamos de ir a um sítio onde havia microfones, onde havia um emissor, normalmente no topo lá de uma montanha, onde havia equipamento difícil e caro, e muito caro, e hoje as coisas são muito mais fáceis de fazer. E, portanto, essa experiência de Rádio Local permitiu experimentar coisas. Eu acho que o podcast é agora a nova forma, a nova fórmula de poderem experimentar, fazer um determinado conteúdo e criar uma audiência. Já agora, a propósito da audiência, e eu quero falar um bocadinho sobre a criação da audiência, a diferença primordial e inicial logo de um podcast em relação a uma rádio clássica é que uma rádio clássica tem uma audiência já constituída. O que é que isto quer dizer? Eu não sei se algum de vós tem experiência já de rádio profissional ou se vão ter. O Ruben já tem. O Ruben já tem, então o Ruben pode falar. Então, quando o Ruben... O Ruben, onde é que estás a experimentar? Na TSF. Na TSF. Então, escolheste logo uma grande telefonia para trabalhar. Ruben, junta-te lá. Aqui há a nossa conversa, que eu assim consigo. Esse microfone, estes vossos microfones, viva. Ruben, como é que é essa experiência, o primeiro dia em que tu disseste olá, bom dia senhores ouvintes, estou aqui. Como é que foi essa experiência? Acho que já tive várias primeiras vezes, digamos assim. Todas elas guardam um carinho especial. Lembro-me da minha primeira vez em estúdio, lembro-me da minha primeira vez em direto fora de estúdio, lembro-me da minha primeira reportagem, lembro-me da minha primeira peça. Portanto, não sei sobre que primeira vez é que é que eu fale exatamente. Logo a primeira vez, o primeiro dia em que te disseram ok, tens aqui o teu microfone, estão ali os ouvintes, neste caso da TSF, e tu agora tens que dizer olá às pessoas. Eu acho que a primeiríssima vez em que eu senti aquela adrenalina do imprevisto e do direto foi poucos dias depois do Natal, tinha morrido o Desmond Tutu, e eu estava a trabalhar, foi uma manhã, lembro-me que nós recebemos a antícia na relação por volta das sete da manhã, e eu lembro-me que fui chatear, digamos assim, Ramos Horta, que é hoje em dia presidente de Timor-Leste, e que já tinha sido na altura, e que tinha sido alguém que tinha muito a dizer sobre Desmond Tutu, obviamente, porque Desmond Tutu teve um papel também muito importante na libertação de Timor, e foi uma das memórias que eu guardo de ir logo chatear Ramos Horta um bocadinho à semelhança do que estava a dizer bem cedo, tive essa experiência, e depois então ao longo da manhã em antena fui recordando um bocadinho o percurso de Desmond Tutu e das memórias, daquilo que as pessoas também tiveram oportunidade de privar com Desmond Tutu, foram também recordando, portanto foi digamos assim aquela primeira experiência de hora a hora de entrar no estúdio e de pela primeira vez entrar em direto ao microfone da TSF neste caso. Então vamos fixar esta tua esta tua experiência. O que é que acontece aqui de diferente de um podcast? É que quando o Ruben abriu o microfone e disse olá eu vou entrevistar o Ramos Horta ou neste caso olá senhores ouvintes eu acabei de entrevistar Ramos Horta a diferença é que a audiência já existia. Isto é, há um conjunto de pessoas que já lá estavam para ouvir o Ruben ou para ouvir alguma coisa antes ou alguma coisa depois. No podcast não existe essa audiência. O podcast está num sítio qualquer vocês começam a fazer o podcast e a primeira pergunta é estou a falar para quem? E a resposta verdadeira no início é para ninguém. Esse público tem que ser criado. Vocês têm que inventar um público e eu quero falar um bocadinho sobre essa ideia de criar um público porque a ideia de criar um público é em si mesmo muito interessante porque o público de podcast o público da TSF é um público que nós conhecemos também foi criado já agora mas o público da TSF nós conhecemos não é? Classes A e B há vidas de informação querem conhecer o que é que está a acontecer mas se nós colocamos lá um conteúdo que é a última notícia ou se nós colocamos lá um conteúdo de humor o público vai genericamente manter-se claro ele vai flutuando ao longo do tempo mas vai conduzindo vai fazendo coisas e vai conseguindo ouvir no caso do podcast isso não é verdade porque esse público tem que ser criado a segunda regra de um público de podcast é que um público de podcast é um público normalmente um público de nicho interessa-se muito por um determinado tópico mas não lhe interessa nada sobre outro ah eu estou muito interessado num tópico sobre dietas que está agora a chegar o verão então eu quero saber tudo sobre dietas eu ouço se eu não quiser saber nada de dietas eu não ouço nada ah eu gosto muito de ouvir um humorista qualquer então eu vou ouvir este humorista mas não vou ouvir aquele há uma outra dimensão também interessante nos podcasts que é eu não sei como é que vocês são como ouvintes de podcast se vocês são assim muito disciplinados ou se são como eu profundamente indisciplinados que é o público o ouvinte do podcast não é fiel e portanto diz assim eu gosto de ouvir o Pergunta Simples mas eu não ouço todos os episódios do Pergunta Simples eu ouço o episódio A com esta pessoa mas não ouço o B com aquela pessoa ou eu começo a ouvir o episódio A com uma determinada pessoa e depois fico aborrecido e enfasteado e desligo e vou-me embora ou acho que é muito interessante então vou ficar lá para ouvir até ao fim portanto é um público muito flutuante muito pouco fiel que vai tem um buffet no fundo tem um buffet e vai podendo escolher bom vamos às dicas práticas para vos dar uma ideia normalmente e aliás estávamos a falar um bocadinho sobre isso antes de começamos a gravar quando quando nós quando nós produzimos um conteúdo qualquer seja seja ele qual for o conteúdo nós pensamos antes de produzir e não produzimos antes de pensar eu sei que os tempos de hoje em dia são muito tempos de vamos lá experimentar para ver como é que corre e se correr mal eu faço de novo e o meu desafio para para todos vós camaradas jornalistas portanto vocês a partir desta semana são jornalistas deixam de ser alunos e passam a ser passam a ser jornalistas é a pensar um bocadinho o que é que qual é o conteúdo que vão produzir vamos vamos pensar num podcast uma das coisas que eu aconselho sempre as pessoas a fazer é a descrição das 10 palavras então qual é a descrição das 10 palavras é quando pensarem no vosso podcast quais são as 10 palavras que descrevem o vosso podcast pode ser o título pode ser o mantra do podcast e este exercício devo avisar-vos é um exercício difícil é difícil fazer um exercício em que em 10 palavras se consegue definir o vosso o vosso conteúdo o vosso o vosso o vosso podcast porquê porque a notícia é o vosso podcast depois tem que ser fiel a essa vossa descrição porque senão não adianta nada e então quando as pessoas ligarem o podcast se vocês não sabem o que é que vão fazer como é que os ouvintes vão saber o que é que vão ouvir o que é que não o que é que não vão ouvir no caso do Pergunta Simples a ideia do Pergunta Simples desde o início foi eu quero fazer um podcast sobre comunicação mas fazer um podcast sobre comunicação é uma coisa gigantesca certo comunicação quer dizer isto é quase vou falar sobre a Bíblia quer dizer nunca mais conseguimos parar aqui então para afinar um bocadinho este este propósito a ideia é quero fazer um podcast sobre o dilema da comunicação nós quando vamos comunicar temos dilemas faço assim ou faço assado posso dizer mais ou tenho que ser mais conservador por exemplo se ali o Ruben quiser fazer um podcast sobre um tema qualquer livre à sua escolha é mais livre de o fazer do que se estiver a falar para o público da TSF e isto aqui é uma diferença entre estar a fazer uma coisa ou estar a fazer outra e portanto a definição dessas dez palavras é um bom início de conversa que é pensar antes de fazer e pensar vocês são jornalistas os jornalistas pensam de forma editorial o que quer dizer escolher de que é que se fala e escolher o que é que vai para o lixo é um processo anterior ao processo de produção de comunicação segunda coisa que vos pode dar jeito na criação do vosso podcast desenhar um círculo uma espécie de círculo virtuoso com quatro pontos cardinais perguntas para vocês poderem responder e as perguntas são quatro portanto quatro pontos aqui no 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 círculo referencial o primeira a primeira questão que vocês podem responder é o eu ou o tu neste caso que é quem é que vocês são e quem é que vocês são não é olá eu eu nasci também pode ser eu nasci em Braga estou na escola de comunicação social ótimo excelente mas quem é que quem é que são vocês enquanto podcasters quem são qual o papel qual é a persona que vocês vão assumir na na nesta função de podcasters a segunda é mais importante do que a primeira que é quem é que são eles as pessoas que estão a ouvir quem é que são os ouvintes como é que a gente imagina os ouvintes quem é que eles são é a segunda a segunda segundo ponto o terceiro que é provavelmente aquele por onde vocês começariam é o que é que eu tenho para dizer quando vocês vão montar uma peça sobre uma coisa qualquer quando vocês vão contar uma história qualquer o que é que vocês vão contar às pessoas e o quarto ponto deste deste círculo é o que é que vocês esperam que aconteça eu já sei quem sou eu já sei quem são os meus ouvintes eu já sei o que é que lhes vou contar o que é que esperam que os vossos ouvintes sintam pensem ou façam isto é que eles se sintam mais informados sobre uma determinada coisa que eles se sintam divertidos ou que eles ou que eles tenham uma ação qualquer que eles façam qualquer coisa porque uma das uma das coisas relevantes em qualquer produto de comunicação é que se possa ativar uma comunidade e as comunidades quer dizer nós podemos ter uma comunidade que é a mais deprimente comunidade em Portugal que são as reuniões de condomínio que é um conjunto de pessoas que têm grande interesse naquilo que estão a falar mas a primeira coisa que tentam fazer sempre é baldar-se às reuniões de condomínio portanto temos um problema nesta comunidade o tema é importante que é a vida das pessoas mas depois as pessoas não querem participar e portanto na realidade não temos uma comunidade o que é que nós queremos que as várias pessoas sintam sintam quando estamos a fazer fazer isto bom ok então não sei se vamos vamos poder quero quero ouvir-vos quero voluntários já temos aqui uma voluntária bem-vinda tem o microfone tem-nos aos escutadores ok bem-vinda eu não posso estar aqui a falar sempre de duas horas não pode ser quem és tu? eu chamo-me Natasha ok olá Natasha sou aluna de jornalismo no terceiro ano não não eu acho que disseram-me que são todos jornalistas a partir de agora ok não sabia dessa informação não sabia dessa informação então não é então Natasha conta-me tudo o que é que a Natasha que agora é aluna de comunicação quando sair daqui agora nesta porta e quiser contar alguma coisa a alguém de que é que quer e gosta de falar eu gosto muito de falar de cultura de cultura muito bem então vamos pensar em cultura o que é que é cultura vamos começar aqui a fazer um funil não é? quer dizer cultura é uma coisa muito grande música, teatro e fins cultura muito bem mais arte arte então qual arte? principalmente arte de espetáculo muito bem vamos fazer arte de espetáculo então e agora pensando eu agora estive aqui a falar um bocadinho sobre o que é que é o círculo virtuoso de como é que se pode construir um podcast que é que somos nós nós já sabemos quem é Natasha já sabemos de que é que quer falar quem é o público? quem é que pode ser o público? quem é que pode ser o teu público? o meu público não sei presumo que talvez tenha de gostar de arte ou talvez não e seja surpreendido mas depende da disponibilidade que a pessoa tenha e então o que é que tu queres que esse público faça? o que é que esses teus ouvintes e eu já vou falar um bocadinho sobre como é que nós podemos construir a nossa ideia de público que é uma coisa relevante quando nós estamos a falar para alguém quando nós conseguimos pensar sobre quem é essa pessoa nós conseguimos melhorar o nosso processo de comunicação como é que o que é que tu queres que esse público como é que tu queres que esse público se comporte? faça alguma coisa vá ver espetáculos discuta as questões da arte sim não tem necessariamente que ir ver espetáculos eu acho que é um bocadinho mais saber apreciar espetáculos e isso eu acho que para isso as pessoas têm de estar disponíveis se calhar a verem coisas que não estão habituadas ou seja eu acho que o que eu gostaria que o meu público tivesse era disponibilidade portanto que estivesse lá mesmo que tu estivesse a dizer uma coisa muito aborrecida muito cansativa muito lenta eu não posso esperar isso não é? ah então lá está então temos que lhes oferecer aos públicos um conteúdo sim e um conteúdo bom então exercício para todos para pensarmos um bocadinho sobre a ideia do ouvinte ideal que é é importante todos pensarmos quando vamos produzir um qualquer conteúdo seja um podcast seja outro qualquer que é quem é que é o ouvinte ideal e pensar nele concretamente é um homem é uma mulher é mais novo é mais velho é quem é esse o ouvinte do podcast da cultura seria o quê? seria um homem barbudo com árvore tusto que lê Dostoievski seria seria o jovem que acabou de chegar do Rock in Rio ou como a gente ou como nós fazemos habitualmente que é ah eu quero os públicos todos não é? e agora pensem como é que se consegue formatar um conteúdo que ao mesmo tempo responde ao avô super culto que gosta de ir ao São Carlos escutar a ópera e lê Dostoievski ao pequeno almoço e ao mesmo tempo um jovem que chegou do Rock in Rio às duas da manhã e que agora quer saber coisas vêem como como a diferença do público pode atrair uns ou não ou não querer saber dos outros não só em termos de conteúdo mas também em relação àquilo que nós lhes podemos oferecer portanto pensar especificamente num determinado público-alvo é como é evidente uma coisa muito relevante porque porque senão vocês não vão acertar no vosso público-alvo logo não se vai conseguir fazer uma comunidade e isso é importante quando nós estamos a falar de podcasts e eu não sei se vocês acompanham habitualmente agora já há menos esse frenzinho mas volta e meia em particular entre a rádio comercial e a RFM uau somos a primeira rádio do país e a outra também não somos nós ou as televisões também faziam um bocadinho isso não é particularmente as televisões comerciais no caso dos podcasts os modos de medir as audiências são muito mauzinhos e portanto é difícil medir uma audiência é possível ter algumas ideias sobre audiências mas é difícil medir uma audiência há várias razões para isto a primeira razão para isto é que existem múltiplas plataformas nós podemos ouvir o podcast no Spotify na Apple ou numa outra qualquer aplicação que vocês prefiram e ao mesmo tempo eu posso ouvir um bocadinho agora no carro através do meu telefone mas também posso chegar em casa e ouvir no computador e portanto como é que nós sabemos quem é que é o ouvinte nós não fazemos um login portanto estamos a sempre a ouvir as coisas e portanto medir as audiências é difícil elas são pouco fiáveis mas há algumas coisas que nós podemos podemos seguir por exemplo quantas pessoas em média é que estão a escutar o episódio nós conseguimos nas estatísticas do podcast geralmente ter essa ideia qual é o tempo médio de escuta bom se vocês tiverem um episódio de 20 minutos e os vossos ouvintes ficarem 18 minutos em média a escutar ao escutar o vosso podcast isto é espetacular se for 3 minutos eu acho que vocês têm um problema nós temos um problema que é até conseguimos atrair ouvintes os ouvintes até ligam o nosso canal mas depois não ouvem e portanto nós temos um problema de fidelização da escuta eu já vou falar um bocadinho sobre quanto tempo é que um episódio pode ter para o bem e para o mal número de subscritores é um bom critério eu não sei se vocês por exemplo têm o hábito de subscrever um determinado podcast para ouvir ou simplesmente ouvem sem subscrever e se não subscreverem o podcast como é que eu sei que vocês são ouvintes ou não são ouvintes a variação média do subscritor é um critério também interessante sobre quem é que está a ouvir ou quem é que não está e já agora alguém também pode subscrever um podcast acho que todos já fizemos isso e depois nunca mais ouvimos aquele podcast subscrevemos porque achamos que um determinado episódio é um episódio até relativamente interessante mas depois deixamos de o ouvir e portanto esse subscritor conta muito pouco o mais importante de tudo em qualquer audiência é a sua fidelidade àquilo que é o nosso produto e uma das coisas interessantes na 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 fidelidade é cuidar muito e cuidar muito bem daqueles que comentam que ouvem que respondem no que partilham o nosso podcast normalmente são franjas pequenas de pessoas mas são militantes e esses militantes devem ser estimados devem responder aos comentários às perguntas receber todas as no fundo aquilo que é o feedback desta comunidade é obviamente uma coisa importante para para vocês bom onde é que onde é que a gente pode pode gravar presencial ou virtual bom quero ouvir-vos quem é que está aí na bancada central que não quer falar comigo e que tem a experiência já de gravar conteúdos de duas maneiras da maneira da maneira presencial como estamos agora aqui a fazer e da maneira virtual quem é que já gravou de forma virtual quero de perto o microfone que senão ninguém te consegue ouvir vamos embora vamos roda ao palco vamos fazer aqui uma coisa quem és tu em primeiro lugar acho que esses aos todos não estão ligados mas se calhar funcionam experimenta vê se esses estiverem ligados e te conseguires ouvir consigo ok perfeito sou Miguel Gato olá Miguel olá conta-me a tua experiência tu gravas já gravaste ao vivo seguramente com o microfone com o pessoal ali à tua frente e à distância sim eu já tenho aqui alguma experiência na XFM e sinto que é muito mais benéfico quando nós temos uma uma presença que não seja virtual precisamente pelo facto de até a própria interrupção é mais natural do que se tivermos à espera por exemplo de fazer um podcast online e a pessoa está ali será que eu interrompo será que não interrompo porque depois há sempre aqueles silêncios estranhos quando estamos online porque a net pode falhar sinto que a interrupção não é tão natural quando queremos dizer a nossa opinião portanto a conversa é mais difícil é mais difícil sim e tanto a XFM é a rádio daqui da escola onde vocês podem ter uma experiência essa tua experiência é uma experiência em debate é uma experiência em entrevista como é que é? é mais em debate sim já moderei debates já também fiz comentário e portanto já passei pelos dois papéis e atualmente aquilo que eu faço online é as lives do Bola na Rede que é um órgão de comunicação social e eu sinto precisamente que se fosse claro que em termos logísticos é muito mais fácil fazer algo que seja virtual porque é só ligar o computador e estamos lá todos e é mais difícil reunir quatro pessoas num estúdio a determinada hora porque as pessoas têm coisas para fazer mas eu sinto que nesse aspecto claro que eu prefiro sempre o presencial ao virtual muito bem o que é que tem o presencial vamos pensar um bocadinho sobre o que é que tem o presencial em primeiro lugar tem uma coisa chamada três dimensões não é? quer dizer o facto de eu conseguir estar ver sentir alguém que está à minha frente faz com que este seja o nosso modo de comunicação predileto e aí lá está as meninas ganham aos meninos não é? porque as mulheres versus homens as mulheres têm uma capacidade de medir os pequenos micro sinais da nossa cara do nosso olhar da nossa que nos permitem exatamente interpretar o outro de uma forma natural segunda coisa quando nós conversamos com as pessoas salvo agora nos tempos da pandemia geralmente nós estamos uns em frente aos outros e portanto conseguimos captar o outro e essa parte é uma parte de facto muito relevante e portanto quando eu gravo o podcast sempre que eu consigo gravar ao vivo com a pessoa é isso que eu faço claro que é mais fácil interromper claro que é mais fácil perceber qual é o timing para conseguir fazer esse diálogo e claro que num diálogo nós conseguimos falar uns em cima dos outros e portanto à partida nós conseguimos sobreviver ali dois ou três segundos portanto essa é a parte interessante a outra parte é a parte virtual a parte virtual hoje em dia para conseguimos gravar um podcast a distância nós conseguimos fazer com múltiplas ferramentas ok as mais comuns que nós estamos muito habituados os zooms desta vida os os google meets os enfim enfim há múltiplas ferramentas que são muito interessantes para fazer reuniões à distância mas tem um pequeno problema para nós que queremos fazer podcasts e o pequeno problema que essas ferramentas têm é que para elas serem massificadas para elas poderem usar vários tipos de internet desde uma internet espetacular a uma absolutamente miserável elas comprimem o som e a imagem mas comprimem o som e por isso é que depois nós e aliás hoje vemos até mesmo na rádio e na televisão quando está a tentar usar uma das coisas horríveis que havia sempre na rádio era quando nós tínhamos que ouvir alguém ao telefone quer rofenho e essa escuta é muito cansativa e então se nós gravamos num num zoom ou num Google Meet ou noutra coisa qualquer desse género geralmente a qualidade de som não é a mesma qualidade de som que nós conseguimos aqui a solução é ter uma coisa destas um microfone mas um microfone nós estamos a falar nos microfones que custam 600 euros estamos a falar num microfone num RE20 que é um microfone espetacular agora o ponto é quantas pessoas com quem vocês conversam têm microfones de grande qualidade podemos ir até mais baixo quantas é que têm um microfone pura e simplesmente mesmo que seja um microfone que custe 20 euros ou que custe 10 euros poucas pessoas têm isso e portanto sim essa é uma possibilidade o que eu uso habitualmente é uma ferramenta que é um estúdio virtual existem duas ou três no mercado que têm grande qualidade e que uma chama-se Rivercast FM outra é Squadcast também FM elas custam dinheiro é verdade elas podem custar à volta de 10 euros por mês só que têm uma vantagem em relação aos zooms desta vida é que permitem gravar localmente o som e a imagem se for o caso disso o que é que isto quer dizer que eu consigo estar aqui a gravar com o meu microfone e portanto com qualidade de som profissional mas eu consigo entrevistar alguém que está no Brasil ou que está em Braga e consigo gravar ao mesmo tempo do lado de lá também com qualidade com a qualidade nativa a pergunta agora é então e alguém que está do outro lado e tem os seus airpods ou os seus aos escultadores com um microfone incorporado comprado numa loja de eletrónica que custou 3 euros e meio vamos conseguir boa qualidade de som é duvidoso não é e portanto o que é que nós ouvimos os e por aí fora que são coisas que nos irritam em termos de comunicação mas pode ser um caminho podemos seguir esse caminho e podemos usar este tipo de ferramentas para trabalhar já agora podcast podcast e a sua evolução natural ou não já agora gostava de ouvir a vossa opinião que é com vídeo ou sem vídeo nós por exemplo hoje estamos aqui a gravar também com vídeo mas na realidade o som é o rei do podcast se nós pensarmos em gravar um podcast usando vídeo se calhar já estamos a fazer outra coisa e o grande problema eu não sei se vocês têm essa experiência ou não que é quando nós ligamos um 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 videocast se o videocast tiver mal se as pessoas tiverem mal iluminadas vocês vão dizer ah se calhar portanto o nosso grau de exigência quando nós queremos fazer um videocast ah não mas eu quero fazer uma coisa para o youtube quero ser a próxima celebridade e agora reparem quando estamos a falar de videocast feitos feitos a séria nós estamos a falar sempre de videocast que tem duas ou três câmaras que temos iluminação e portanto vai tornar isto mais complexo e se calhar vocês não não estão para a virados e eu é o que eu digo eu faço com a imagem quase mais para dizer para documentar que existiu do que propriamente na esperança de que as pessoas estejam deixa-me cá ver enfim se for um frente a frente se calhar até pode funcionar se calhar não bom tipos de de conteúdo eu conheço no fundo posso distribuir os podcasts em duas categorias que é a primeira categoria é pessoas que falam pessoas que peroram sobre coisas e pessoas que contam histórias são dois tipos diferentes de de podcast bom e depois entremos de forma que é querem fazer um podcast a solo em que são vocês um microfone um computador para gravar um gravador como nós temos ali para poder gravar a duo com duas pessoas que falam à vez vemos alguns programas de humor por exemplo são aí com convidados com debate ou com ou contar histórias vamos partir isto em categorias categoria de pessoas a falar uma duas ou três pessoas falam aleatoriamente sobre um tema juntam-se grupos de amigos aqui na rádio da ESC já agora os conteúdos da ESC estão disponíveis também em podcast para as pessoas poderem ouvir sim na Mixcloud na Mixcloud sim ok e como é que as pessoas descobrem o vosso conteúdo normalmente é através da página do facebook ok estão lá as hiperligações muito bem esta questão da distribuição é interessante porque nós podemos fazer um conteúdo muito relevante que até é muito interessante mas saber onde é que ele está e se ele está disponível onde é que ele está disponível vai nos permitir descobrir esse conteúdo ou não descobrir esse conteúdo e eu agora digo assim ok então se eu não tiver facebook está noutros sítios não está está na página não está quem é que podem ser aqueles públicos podem saber podem não chegar esse é um tópico que nós podemos falar a seguir bom portanto a primeira opção que vocês têm num podcast é pessoas que falam duas ou três pessoas estamos aqui vamos juntar-nos e hoje à segunda-feira vamos comentar os jogos de futebol da jornada é uma possibilidade segundo tipo tipicamente de entrevista mas não só uma pessoa faz perguntas e outra responde pode não ser pode não ser uma entrevista se nós pusermos o cérebro de jornalista e eu posso pensar que que é o clássico não é? um jornalista faz perguntas e alguém responde às perguntas mas pode ser um programa tipo quiz tipo diz-me lá qual é a resposta certa também é um mesmo também é um mesmo subtipo e se calhar até pode ser uma forma divertida de fazer um podcast que não é uma coisa jornalística o terceiro tipo é uma conversação aliás provavelmente o teu cai aqui nesta categoria que é há um líder inicial na conversa mas na realidade depois não há uma hierarquia portanto cada um vai a seguir dando as suas as suas achegas e portanto nós podemos conseguir dar uma chega à conversa portanto estes três tipos são os tipos de programas pessoas a falar segundo segunda categoria mais ou menos artificial mas por uma questão prática deixem-me por aqui são os os podcasts que contam-me uma história e então o podcast conta-me uma história pode ser uma história por capítulos tipo telenovela o clássico nos podcasts é os podcasts sobre os crimes há aqui algum fã de podcasts sobre os crimes os americanos têm alto uma fã há mais fãs os americanos e os ingleses têm podcasts muito engraçados sobre crime em que contam até crimes históricos esperemos que não façam reportagens ao vivo sobre o tema mas contam em termos históricos os grandes crimes da história e vão contando ao longo em fascículos ao longo de vários episódios portanto tem série número 1 um grande crime então vão contando aquele episódio são curiosamente podcasts que atraem uma grande fidelidade ao público não é? porque seguem-me veio narrativo que é eu conto uma história até ao momento exato em que continua no próximo episódio não é? já tivemos essa sensação com as telenovelas não é? tem várias tramas que estão todas interligadas umas com as outras aquilo é lixado não é? assim veja já a seguir depois do intervalo não é? e portanto que nos vão sempre agarrando e portanto este pode ser um 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 podcast sobre a contar determinadas histórias segundo subtipo de podcast se conta-me uma história é aquilo que eu posso chamar a narrativa episódica exemplo muito concreto e muito fácil o Netflix o Netflix funciona assim não é? que é nós temos 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 uma série temos o o Dexter por exemplo não é? já não saímos do crime e então ao longo de vários episódios nós temos os mesmos personagens a fazer coisas diferentes também é uma 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 possibilidade de um exemplo de narrativo há um podcast se quiserem ouvir que é um 99% invisible que tem que é também que é também feito nesta 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 forma e finalmente provavelmente os podcasts mais complicados que eu conheço que são podcasts com múltiplas narrativas um um que é absolutamente obrigatório para para jovens jornalistas é um podcast que se chama This is American Life eu julgo que é que é provavelmente há o Radio Labs também que também é muito interessante mas o o American Life é em primeiro lugar é a americana no sentido mais profissional do termo super equipa a trabalhar aquilo e eles contam a mesma história sobre múltiplos ângulos e portanto é grande produção de é um podcast mas na realidade aquilo é um grande show de broadcast de rádio como nós gostamos de fazer ok ferramentas para encher de conteúdo a vossa ideia de podcast nós normalmente quando e a minha acontece-me e portanto para vocês seguramente também vos deve acontecer é quando nós estamos à procura de conteúdo nós estamos principalmente em busca de três componentes da história ela própria da pessoa ou personalidade que incorpora aquela história e da voz da voz única a saber procuramos sempre e no caso dos podcasts é por via de regra histórias e ideias apaixonantes não ninguém quer contar histórias chatas ninguém quer encontrar pessoas muito aborrecidas ou que não têm interesse nenhum e essa obrigação de encontrar essas pessoas é da curadoria que são vocês olá eu tenho aqui o meu podcast vou contar-te aqui trago-te aqui um grande convidado tem que ser um grande convidado tem que ser alguém interessante tem que ser alguém que eu ouço e que me vá acrescentar coisas a primeira coisa que procuramos é coisas que nos toquem não é e os seres humanos normalmente são tocados por duas vertentes principais a vertente faz-me coxigas ao cérebro é uma coisa inteligente é uma coisa que eu aprendi qualquer coisa essa é uma dimensão e a segunda dimensão é emocionou-me tocou-me o coração pensem pensem numa pensem no Einstein a contar a teoria da relatividade com toda a sua capacidade intelectual ok é interessante mas é coxo não é ou então pensem em alguém que só conta uma história emocional e que não nos toca racionalmente portanto esta dupla dimensão é aquela que nos pode dar um bom caminho segunda coisa que é interessante e que tem a ver com personalidades comprometidas eu não se calhar já tiveram essa experiência acho que todos os que somos da comunicação já tivemos essa experiência que é chamada pessoa que eu nem eu é mais bolos não é a pessoa que vem responder vem vem responder ou vem um podcast ou vocês convidam e que basicamente está completamente desinteressada não quer saber e agora como é que se consegue fazer sobreviver alguém que é eu nem esqueci bem o que é que estou aqui a fazer não é é dramático não é e isso já agora porque é relevante e eu quero também falar sobre isso sobre a questão das pré-entrevistas é muito importante quando vocês vão produzir uma entrevista ou vão fazer uma reportagem e eu quero acreditar que vocês sabem exatamente o que é que vão fazer o que é que vão perguntar não é quem é que eu vou entrevistar qual é o tema e agora imaginem que do outro lado está alguém que não sabe ou não quer fazer o papel de alguém que está a responder não é vocês vão ao mercado do bolhão não é onde estão lá as senhoras a vender peixe olá então é a senhora peixeira e ela diz ah não sei bem temos um problema não é e às vezes nos podcasts acontece que é nós vamos falar com pessoas que não pensaram bem qual é o papel que vão ter enquanto 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 respondentes neste podcast e portanto e essa e há aqui uns truques que a gente pode pode trabalhar finalmente que tenha uma voz única que tenha uma voz única que nós todos nós deixem-me dar-vos um exemplo concreto do futebol arriscando ser irritante mas não importa Pinta Costa tem uma voz única ou não tem uma voz única ok o arquiteto Cisa Vieira tem ou não tem o presidente da república Marcelo Rebelo de Sousa tem uma voz única ou não tem o que é isto da voz única são pessoas e se nós quando nós as encontramos são verdadeiras gemas que nós imediatamente pela maneira como falam pela voz pelo ritmo conseguimos perceber que elas são únicas agora imaginem o contrário que acontece habitualmente quando os nossos colegas que têm que fazer entrevistas desportivas têm aquela coisa dramática que é ouvir quatro ou cinco jogadores que acabaram o jogo e que repetem a adrenausia aquela coisa do trabalhamos muito merecíamos melhor e o seguinte diz trabalhamos muito e merecíamos melhor e isto em loop e não tem essa voz única e é uma chatice porque não nos interessa ouvir e então interessa-nos ouvir quando acontece uma ou duas coisas ou um jogador está mesmo muito furioso e diz umas barbaridades e nós celebramos porque ele disse umas barbaridades ou a outra alternativa é quando alguma coisa corre mal naquela entrevista certo quando alguém empurra quando alguém grita e portanto é o único momento em que existe qualquer coisa diferente e que nos atraiu a atenção se não são pessoas que falam em frente a microfones e que não dizem nada de novo e de relevante não sei se vocês têm essa experiência quando nós ouvimos aquelas entrevistas quando há os mundiais dos europeus isso nota-se muito em que se ouve Fernando Santos antes do jogo se eu passar as mesmas declarações sempre nos jogos todos aquilo é rigorosamente igual e portanto isso não é uma voz única portanto se encontrarem personagens que digam sempre a mesma coisa da mesma maneira se calhar não é muito interessante já agora um podcast é algo único no sentido em que vocês podem arriscar coisas podem arriscar coisas podem fazer coisas completamente diferentes podem fazer coisas criativas porque é isso que vai tornar o vosso podcast um podcast mais interessante e pensar que os ouvintes querem ser informados querem ser entretidos querem e gostam e gostam de fazer com essa mistura entre o que é que é o racional e o que é que é emocional já agora sobre a questão da autenticidade há uma é um bocadinho aquela regra do à vontade não é à vontade que é sim é importante ser informal mas mas sim é muito importante ser cuidado e eu lembro-me agora não me lembro do nome dele infelizmente no Senjor a primeira aula que eu tive no Senjor do curso de jornalismo foi com um homem que nos deu uma cadeirinha uma cadeira muito interessante chamada português isso não não era semiótica de não sei o que não era narrativa era português e a primeira coisa que nos deu foi o prontuário toma lá um prontuário agora substituído pelo Google ou pelo dicionário da Priberian ou outra coisa qualquer mas que quem produz conteúdos quem é jornalista como é o vosso caso tem uma obrigação obrigação de falar bem português porque vocês são referência e referencial em relação a quem vos escuta ou quem vos vê e portanto sim nós podemos fazer uma coisa ligeira bem disposta às vezes um pouco até pena gramática também acontece mas pensem sempre que a questão do bem falar português é uma coisa muito importante além de serem autênticos verdadeiros e por aí fora bom no caso do pergunta simples e eu quero partilhar um bocadinho do que é que é a minha experiência pessoal o que é que eu faço em primeiro lugar na vida e que me ajuda a produzir semanalmente o pergunta simples estar sempre alerta e curioso e a ler e a ouvir tudo aquilo que eu consigo sobre o tema da comunicação há uma nas redações e quando eu por lá passei havia sempre duas características que eram a marca d'água de três características três características de um bom jornalista e eram coisas duas delas que não se ensinam ou há ou não há a primeira característica era uma curiosidade do tamanho de Lisboa no mínimo curiosidade sobre as coisas querer saber ter querer eu quero saber sobre isto eu quero aprender sobre isto a curiosidade era uma coisa crítica a segunda característica era a capacidade mínima depois vem a técnica de contar uma história porque se vocês estão numa determinada função neste caso estão a fazer um podcast tem que saber contar a história e e além de saber contar a história obviamente a última característica era então sim a técnica de contar a história como é que se conta responder às cinco perguntas clássicas enfim e aqui também portanto contar a história mas ter uma curiosidade infinita sobre o tópico da vossa conversa sobre o vosso podcast isto é se o vosso podcast é sobre a era o modelismo você tem que ler tudo sobre a era o modelismo tem que saber quem é que publicou o último livro tem que saber quem é que são as pessoas interessantes e quem é que não são e gravitar aqui à volta portanto já agora a última característica que era que era relevante e que eu considero sempre importante é coragem coragem para acordar alguém às seis da manhã não é no vosso caso se vocês forem para a telefonia mas coragem para dizer ok eu faço um podcast sobre futebol eu quero ter o Zé Mourinho o que é que vos impede a maioria de nós autolimita-se não é diz ah eu não vou conseguir nunca mas porquê se calhar vão é uma questão de coragem lá está é uma questão de se tirarem de cabeça vão conseguir sempre se calhar não mas se não pensarem nisso não é que é eu vou conseguir então essa coragem acho que pode ser muito importante bom quando eu me dedico a pensar que convidados é que eu quero ter no pergunta simples eu faço algumas perguntas primeiro lugar o que é que é um grande convidado para mim é um grande comunicador se não for um grande comunicador não vai falar na pergunta simples olá este é um podcast sobre comunicação ah desculpe mas eu não sei comunicar obrigado e adeus não pode não é portanto ser um grande comunicador é sabedor do tema do qual vai falar é sabedor e interessante todos nós conhecemos pessoas que sabem muito de um tema e são os chatos do catano certo esses também não cabem aqui ah é então senhor professor doutor diga lá sobre não sei o que ao fim de 30 segundos morremos todos ninguém já consegue ouvir e então agora vamos pensar ao contrário que é aqueles que de nada sabem mas são muito bons a comunicar chamados vendedores da banha da cobra não é falam muito bem articulam muito bem espremido 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 não dá nada por vaga coincidência alguns aparecem na televisão como comentadores e na rádio não é também não cabem num podcast te lamento podcast tem que ter capacidade de comunicação e que tem que ter coisas interessantes para ver para ouvir para contar às pessoas porque senão porque nós não temos lá está eu acho que essa é uma diferença fundamental entre entre um podcast e uma e uma e uma antena um broadcast comum é que no caso de uma rádio de uma televisão eles têm um problema que é eles têm que ocupar a antena e portanto tem que no limite tem que encher chouriços não dá para dizer vamos desligar aqui um bocadinho a antena e voltamos continuamos há uma coisa interessante para contar no podcast é diferente vocês têm um espaço que decidem quando gravar quanto tempo gravam e para quem portanto o que vocês vão gravar tem que ter interesse mesmo porque não há desculpa de dizer eu estou aqui a ocupar apenas este espaço isso é fazer perder tempo aos vossos aos vossos ouvintes bom então como encontrar bons convidados ou bons temas ficar atento às notícias e publicações do vosso tópico que vocês quiserem obrigatório perguntar aos convidados anteriores uma das maiores fontes eu normalmente quando faço uma conversa com um convidado faço mais ou menos esta pergunta que é então e da sua tribo ou que tenha quem é quem é que há interessante e isso é uma boa maneira de encontrar pessoas que não aparecem normalmente no espaço público e que nós conhecemos dou-vos um exemplo concreto um um dos economistas que eu mais gosto na área da saúde é o Pedro Pita Barros Pedro Pita Barros é um super entrevistado que eu um dia entrevistei e que corre sempre maravilhosamente bem porque ele é um economista que sabe muito de economia sabe muito de saúde mas não complica a vida às pessoas portanto consegue traduzir e a gente consegue lhe fazer perguntas e ele vai à procura de respostas quando se deu agora o advento da guerra e a subida da inflação eu telefonei-lhe já o tinha entrevistado e disse Pedro quem é que é aí na academia destes jovens economistas quem é que pode e ele disse-me olha fala com fulano e eu fui falar com essa pessoa que não era uma pessoa ainda começa agora a ser mais pública mas esse caminho pode ser interessante terceira possibilidade perguntar aos nossos ouvintes ou à vossa comunidade pondo lá uma lá está no facebook sugestões para convidados do nosso podcast ok vamos lá vamos em frente no fundo criar uma espécie de cadeia ou de fonte de recomendações site pedir no podcast perguntar aos amigos fazer listas de potenciais convidados isto aplica-se tanto aos convidados como aos temas aquela ideia de vamos fazer um programa e esta semana vamos pensar o que é que vamos fazer para a próxima a minha felizme claro que existe a atualidade não é? quer dizer se nós conseguimos colar se o nosso podcast ligar com a atualidade se nós conseguimos ligar a atualidade ao timing do nosso podcast nós conseguimos fazer coisas bonitas eu se pensar pensei assim quando começou a guerra eu disse ok eu agora preciso de um militar para me explicar isto o que é que está a acontecer é ligar à atualidade mas podia não ser esse o caso por exemplo uma das pessoas com quem eu conversei foi o Rui Caria que é um fotogonalista português que esteve na Ucrânia ok a guerra era pano de fundo mas na realidade foi uma oportunidade de falar de comunicação de fotografia e ir um bocadinho ao que nós queremos como é que nós conseguimos encontrar convidados quando sabemos quem eles são usamos as ferramentas todas e-mail redes sociais telefone há algum contacto indireto que nós conhecemos e que pedimos ajuda para que essa pessoa nos apresente amigos comuns convidados antigos qualquer método é bom para para conseguir falar com com os nossos potenciais convidados já agora ser rápido explicar o que é que queremos se for um telefonema nos primeiros 10 segundos façam a favor de dizer ao que vem não é olá este podcast serve para isto eu sou esta pessoa igual num e-mail porque é isso que vai aumentar essa eficiência e hoje em dia com os whatsapps desta vida é mesmo muito fácil de fazer quanto tempo é que vocês perdem ou ganham a estudar um tema quando vão fazer uma peça jornalística ou um trabalho da escola quanto tempo depende depende soa-me dois minutos que vou ver aqui no google o que é que é para saber ou estamos a falar de coisas um pouco mais profundas depende dos temas ok então eu vou com eu ia dizer 30 meses de experiência mas acho que são 30 anos não faço nenhum podcast sem gastar pelo menos duas horas da minha vida a estudar sobre o tema que vou fazer isto chama-se compromisso profissional desenrascar é uma coisa que não cabe desenrascar é quando nós olha vais entrar em direto estás aí no rocio e acabou de cair aí um pedaço da fonte aí sim a gente desenrasca aqui nós pensamos e trabalhamos antes de o fazer estudamos o tema para quê? para tornar mais rico e para tornar a comunicação mais económica imaginem o que é que é um podcast vocês estão a gravar um tema muito interessante e no minuto o vosso podcast é um podcast de 40 minutos e ao minuto 38 o entrevistado dir-vos uma coisa que vocês já deviam saber ah era sobre isto que era o podcast isto é mais interessante fazer o trabalho de casa ler sobre as coisas que é para conseguir ler ouvir pensar sobre sobre isso segunda coisa ter uma curiosidade infinita às vezes nós lemos muitas coisas sobre alguém ou sobre um determinado tema e depois queremos fazer aquilo de uma forma mecânica e a ideia é exatamente o contrário a ideia é ser curioso provavelmente vocês conhecem se não conhecem façam favor de ir ao youtube ver Larry King o Larry King que fez durante muitos anos na CNN na fase final da sua carreira contava como curiosidade ele que era um super curioso dizia que nunca preparava a sua primeira pergunta eu suspeito que isso não era bem verdade provavelmente ele pensava sobre isso mas o facto é que ele tinha um talento especial de conseguir fazer a primeira pergunta e dela ser uma pergunta especialmente interessante e relevante e portanto o Larry King dá várias entrevistas sobre a maneira de gravar podcast e de fazer perguntas que para mim foram francamente inspiradoras no caso de pergunta simples eu tenho sempre uma pergunta inicial qual é qual é a mesma pergunta que eu gostava que este convidado respondesse então se e se não houver essa pergunta inicial essa curiosidade infinita dessa primeira pergunta adivinham o que é que eu faço não se eu não tiver essa pergunta inicial essa curiosidade torrencial para eu saber algo sobre aquele convidado a resposta é não há convidado tal e qual se eu não tiver essa vontade de saber como é que eu vou ganhá-la depois vou plantá-la num canteiro essa curiosidade inicial é crítica porque se eu não me apaixonar pelo tema se eu não tiver uma ideia uma curiosidade uma pergunta que eu gostava de ver respondido então eu não vou conseguir fazer bem o meu trabalho e isso aplica-se a qualquer podcast quer dizer ah eu vou contar uma história mas não tenho nenhuma não há nenhuma que me apaixone então quer dizer se vocês não se apaixonaram ninguém vai ninguém vai conseguir fazer normalmente ainda por cima as perguntas fazem grandes títulos não é uma grande curiosidade uma grande pergunta de curiosa tem sempre implicitamente uma grande resposta por trás e depois quando é para construir neste caso um programa de perguntas e respostas eu imagino sempre que o podcast tem 30 minutos mas é mentira porque depois eu não consigo fazer menos de 50 mas 30 minutos é que era o tempo ideal para isso eu crio normalmente 3, 4 tópicos quantas perguntas por cada tópico ok pensem 40 minutos e eu tenho 4 tópicos quantas perguntas por tópico 2 2 perguntas muito bem vamos lá quem dá mais quem dá 3 perguntas 2 2 a 3 perguntas por 40 minutos ok agora vamos pensar tecnicamente que pergunta é que eu poderia fazer que tipo de pergunta é que eu podia fazer para gastar 20 minutos de conversa eu só conheço um tipo de pergunta que é a chamada pergunta aberta que é então diga lá temos um problema não é porque se eu fizer uma pergunta então diga lá a grande probabilidade ou o convidado é de facto muito interessante aqueles chamados convidados que se entrevistam a si próprios e não precisam de nós exemplo muito direto o professor Sobrinho Simões por exemplo não precisa quer dizer ele entrevista-se a si próprio quer dizer aquilo no fundo nós temos que garantir é interessante é contador de histórias é maravilhoso ok então eu faço no mínimo no mínimo 10 a 15 perguntas por tópico 10 a 15 portanto 4 tópicos significa que eu quando vou entrevistar alguém levo 60 perguntas escritas e essas perguntas são uma variação entre perguntas mais fechadas e perguntas mais abertas travões e aceleradores e isto fora as perguntas de follow-up que é se eu ouvir uma resposta muito interessante senhores jornalistas vocês têm que ir à caça não estragar o que a pessoa disse mas ir à caça e fazer o follow-up e portanto no fim do programa de 40 minutos sim de facto eu consigo fazer 7 ou 8 perguntas não consigo fazer mais mas eu tenho vários caminhos para ir primeiro ponto segundo eu tendo 3 4 tópicos eu consigo saber que se o programa é de 40 minutos para 4 tópicos eu vou gastar mais ou menos 10 minutos em cada um claro pode ser muito interessante no primeiro tópico e eu até posso deixar cair os outros todos isto ajuda-me em quê? ajuda-me a seguir quando eu tiver que editar o podcast e perceber que eu posso querer tirar 7 minutos de cada um dos tópicos eu faço normalmente edições mais conservadoras mas mas dá para conseguir fazer para garantir um bom ritmo na própria conversa e essa questão eu já vou falar já vou falar um bocadinho do ritmo mas para para se conseguir uma para se conseguir boas respostas nós precisamos de boas perguntas e a segunda coisa que precisamos é de uma zona de conforto para que o entrevistado responda se o entrevistado não se sentir confortável connosco o que é que vai fazer? vai fechar-se é o que acontece habitualmente não é? ou então o contrário que é se a nossa pergunta não for bem feita e se o entrevistado estiver na sua zona de conforto então torna-se um entrevistado palavroso os políticos são um exemplo típico do que acontece e ocupam um espaço mas ocupam um espaço de uma forma que é menos interessante para quem está a ouvir questão do ritmo é importante quando fazemos um podcast que é um balanço virtuoso entre ter tempo para o convidado o entrevistado a contraparte expor a sua ideia por um lado e por outro lado garantir que não se torna verborreico e chato para ficarem com uma ideia de timings de como eu costumo fazer isto normalmente nós precisamos de definir uma coisa que é o tempo de instalação e o tempo de exaustão tempo de instalação normalmente numa resposta se a pessoa não falar 20, 30 segundos normalmente não temos tempo de instalação aqueles entrevistados monocórdicos o que é que acha sobre não sei o quê? sim não por isso é que é difícil entrevistar crianças porque sim não talvez e se torna isto difícil no outro lado da escala são as pessoas que nunca mais escalam ou que encadeiam ideias em cima das ideias e blá 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 e são difíceis de conseguir parar normalmente não são grandes comunicadores mas às vezes acontece e portanto esses são o tipo uff nunca mais se calam não é? e que às vezes é difícil para quem está a moderar eu faço sempre e aconselho a fazer pré-entrevistas isto é eu garanto que a pessoa quando vai falar salvo pessoas que eu já conheço muito bem que conseguimos fazer uma pré-entrevista o que é que eu vou à procura nesta pré-entrevista vou à procura em primeiro lugar de perceber o ritmo da pessoa sem o condicionamento do microfone ritmo segunda coisa que é importante é vou à procura de conhecer bons tópicos ou boas histórias que essa pessoa me vai contar no podcast sendo que e este é um truque que eu uso imaginem que a pessoa diz pá eu tive uma grande história quando fui à Holanda e a história é e eu nesse momento digo para porquê? porque se a pessoa me contar aquela história naquele momento quando nós estivermos a gravar a espontaneidade vai-se embora e depois acontecem aquelas coisas dramáticas que é como eu já lhe disse anteontem e não contar a história aos ouvintes o que é uma coisa muito aborrecido ou então como perdeu e portanto eu percebo que há ali uma história e aquilo que eu digo é não me conta ainda essa história e na altura certa nós vamos falar sobre ela isto implica aqui um jogo de cintura para nós que temos que fazer perguntas que é se nós conhecemos a história e dissemos então conta-me lá aquela história na Holanda em que andou de bicicleta e depois caiu no canal da água e a pessoa diz pois é isso mesmo não estraguem a história das pessoas então o que é que tem que arranjar tem que arranjar uma maneira de induzir de colocar a história da possibilidade da história em cima da mesa mas garantir que é o entrevistado que vos vai contar a história é a medida justa no fundo é quase só o empurrãozinho que é para garantir que a pessoa vai brilhar com a história com a sua própria história para que a gente possa no fundo depois que os ouvintes sejam surpreendidos como nós fomos da primeira vez na pré-entrevista que acho que pode ser uma boa interessante eu habitualmente pratico uma religião chamada não agressividade normalmente perguntas agressivas não geram boas respostas é preferível sempre fazer perguntas inteligentes cândidas abertas sedutoras do que pegar numa faca como quem vai matar um porco geralmente o que é que dá as pessoas fecham-se não respondem é um exemplo típico da da minha carreira jornalística que era quando nós estávamos numa roda de jornalistas e estávamos a entrevistar alguém que precisávamos mesmo de uma resposta difícil se aquela roda de jornalistas começava com perguntas mais simpáticas e mais abertas tinha sempre mais possibilidade do que quando alguém fazia logo a pergunta arde logo à cabeça condicionava logo as respostas e portanto isso pode ser interessante para conseguir boas histórias bom gravar ao vivo ou à distância nós já falamos um bocadinho sobre isso claro os gestos as caras é sempre importante a questão da edição depois quando nós temos material gravado para o podcast podemos fazer uma edição mais conservadora que é o que eu faço habitualmente portanto faço a entrevista respirar e portanto ok posso tirar se houver uma tosse um ruído ou alguma coisa mas normalmente deixo fluir essa é uma das vantagens do podcast é que não há 45 minutos para fazer o programa porque a seguir vem o noticiário e depois há os anúncios não se for 20 minutos é 20 minutos se for 30 é 30 também não acontece nada se forem 2 horas como o Rogan faz também não acontece também não acontece nada e a outra alternativa é nós editarmos mas isso é uma experiência que você já tem não é? 30 segundos daqui 40 segundos 50 segundos fazer uma montagem e portanto conseguir essa é uma montagem típica de de rádio que vocês conseguem fazer promoção como é que a gente descobre já falamos que não há uma audiência não é? como é que se faz a promoção? bom eu uso as ferramentas todas que posso exceto o TikTok porque eu não percebo o TikTok e portanto como não percebo o TikTok não uso o TikTok mas uso os outros tenho um site ter um site é uma boa ter um site de domínio próprio é uma boa opção faço vídeos de promoção das entrevistas audiocasts que é quando nós não temos vídeo podemos gravar só com uma imagem fixa e por som lá Facebook Instagram Stories Twitter LinkedIn gravo no Vimeo também para pôr no vídeo WhatsApp e uma newsletter também para que as pessoas possam subscrever a ideia da promoção para que as pessoas saibam o que é que está a acontecer e o que é que lá está é uma ideia interessante e que vocês vão ao longo do tempo ganhando ouvintes que não conheciam e que vão descobrir ah porque ouviram um determinado um determinado podcast de uma determinada pessoa e então fixam uma das coisas que funciona muito bem na promoção é se nós entrevistarmos alguém de um universo paralelo que não tem nada a ver com a comunicação imaginemos um especialista em mecânica quântica se essa pessoa publicar nas suas próprias páginas que deu esta entrevista o que acontece é que há um conjunto de pessoas daquela comunidade da mecânica quântica que passa a conhecer o podcast que se calhar ouvem daquela pessoa mas depois vão picar se calhar outros e portanto vocês vão alargando é um rippling vão alargando o círculo isso pode ser interessante sempre que os ouvintes vos mandarem um e-mail um whatsapp um comentário respondam sempre sempre é uma questão de lá está de criação sucessiva de de uma comunidade estrutura do podcast bom habitualmente um indicativo exatamente a mesma coisa que faz com que a gente quando ouve o jingle do sinal horário da antena 1 saiba que é antena 1 ou da TSF ou o indicativo do telejornal a gente sabe do que é que estamos a falar no caso do podcast a mesma coisa façam favor de não piratar piratear música ou som vocês vão vender durante a vossa vida uma coisa chamada direitos de autor e portanto comecem já há coisas de borla disponíveis ou há coisas que custam um euro ou dois euros e portanto quando usarem material protegido por direitos de autor respeitem isso porque eu acho que essa é uma das regras até éticas do nosso trabalho acho que é uma coisa muito importante finalmente porcas e parafusos quando nós construímos um podcast ele é colocado num alojamento num host não não é o site não não é o Spotify não não é o Apple é um sítio que é um alojamento de podcasts pode ser gratuito pode ser um servidor vosso mas é mais difícil fazer por causa da demanda se o vosso podcast estiver sem ouvintes está tudo bem se tiverem mil no dia em que vocês publicarem o vosso episódio se trezentas forem lá a ver o vosso servidor cai isto é importante normalmente os hosts são custam normalmente 10, 15 dólares embora depois por exemplo vocês podem alugar um host e podem pôr lá 20 podcasts e aquilo aguenta perfeitamente portanto dá para fazer isto o Buzzsprout o Captivate o Transistor o Castos o Resonate o Podbin eu uso o Podbin existem vários e são estes hosts que permitem depois distribuir automaticamente para o sítio onde nós ouvimos habitualmente podcasts que não são nada mais nem nada menos que espelhos destes hosts conhecidos Apple Podcasts obrigatório estar Spotify Google Podcasts o Amazon Music o Tanin o Stitcher o Pandora o iHeart Radio o Listener Notes existem 300 plataformas para mim obrigatório a Apple Podcasts por uma razão simples porque muitas destas plataformas espelho são vão beber a Apple Podcasts e portanto é sempre interessante interessante ter material bom vocês têm aí à frente para fazer um podcast nós podemos fazer um podcast com 100 euros ou com 3 mil euros além da questão económica eu aconselho sempre comecem com pouca coisa vão experimentando e depois conseguirem ir profissionalizando o vosso podcast e até garantir que existe alguma forma de financiamento do podcast eu acho que aí podem investir no mínimo vocês precisam de um microfone normalmente um microfone dinâmico aquilo que eu chamo o microfone do Marco Paulo que os microfones estão aí aí em cima um microfone dinâmico existem alguns por exemplo da audiotécnica o ART200 que é um microfone que pode custar 70 euros dá perfeitamente os microfones podem ligar-se por XLR quando tem aquelas 3 fichazinhas ou USB para ligar diretamente ao computador há microfones bons de ligação USB por exemplo esta audiotécnica tem esses dois conectores e portanto dá para ligar perfeitamente mas consegue-se claramente microfones até relativamente baratos há um que eu gosto muito também que é um Samsung Q2U eu depois partilho aqui estas minhas notas que é mais fácil do que estarem a pensar nisto e depois podemos gravar diretamente no computador através de um editor de som ok nós aqui na escola está um Pro Tools que é topo de gama que custa centenas de euros há programas como o Aldacity por exemplo que grava em qualquer plataforma e que faz rigorosamente o mesmo trabalho há pequenos gravadores que custam 100 euros ou 200 euros mas no computador consegue-se gravar perfeitamente dá também para editar e depois para exportar ou então vocês podem enfim quando o vosso podcast der muito dinheiro comprar microfones como este aqui da escola é um RE20 que é um microfone espetacular com um SM7B que vocês têm aí em cima que também é um microfone que são microfones direcionais portanto captam só a nossa parte da voz são dinâmicos não são condensadores que é para retirar o ruído que está à volta e depois decidir se querem gravar num sítio mais silencioso ou num sítio menos silencioso enfim e depois editar podem gravar lá está o Aldacity dá para editar se tiverem um Mac existem vários programas que são gratuitos para o Mac também vários para o PC portanto não é difícil encontrarem e depois exportam para MP3 que é mais leve para conseguir gravar é isto que eu tenho para vocês agora perguntas e respostas esquece isto está muito calado para jornalistas vocês fazem muito poucas perguntas lamento ou então eu falo muito e uma última coisa que é mantenham regularidade isto é se o vosso podcast é semanal diário é muito pesado digo já mas se for semanal ou se for de 15 em 15 dias ou de mês a mês também não se faria mais do que mês a mês não ganha tração mas habituem as pessoas a saber que à segunda-feira às 4 da tarde existe existe um conteúdo novo e que as pessoas podem ouvir portanto perguntas dúvidas existenciais ou fome para ir para o almoço não sei você sei que manda eu acho que o podcast é algo interessante mas acho que hoje em dia também é algo mais difícil de neste momento de criar porque acho que foi algo que também ficou na moda e introduzir algo novo e querer que isso chegue a muita gente ou que tenha sucesso é acho que é mais complicado e essa ideia depois também nos limita ou pelo menos eu sinto-me um pouco a limitar-me a mim próprio porque acho que é difícil alcançar esse sucesso neste momento muito bem vamos definir sucesso o que é que é sucesso chegar a muita gente chegar a muita gente então uma das coisas do podcast é exatamente a criação de audiências de nicho e existem muitos nichos que não estão ocupados de todo que não existem não estão criados mas isso depois depende dos nossos interesses lá está o que eu digo é que alguma vez algum podcast vai atingir audiências mainstream como a rádio ou a televisão é muito pouco provável muito pouco provável mesmo podcast feitos por celebridades youtubers tiktoks e ok podemos pensar o Raminhos por exemplo ou o Unas que foi um dos primeiros que começou a trabalhar isso apesar de tudo há sempre espaço para fazer segunda coisa que pode ser muito interessante para para jovens jornalistas que começaram agora a trabalhar quer dizer vocês também podiam dizer assim ah então eu agora vou para a rádio para a televisão mas já lá está já lá está o Zé Rodrigues de Santos então já não há espaço para mais ninguém é exatamente o contrário eu acho que a ideia é se vocês conseguirem construir e desenvolver talentos pessoais é uma excelente plataforma de treino em primeiro lugar segundo é uma excelente plataforma de visibilidade quantas vezes nós estamos à procura de alguém para para fazer um determinado trabalho e não conhecemos as pessoas não sabemos onde é que elas estão não é é assim neste pequeno momento em que nós estivemos aqui eu já eu ouvi as vossas vozes digo assim então mas se vocês não tiverem não estivessem agora aqui nesta nossa conversa não estivessem numa numa aula ou não tiver como é que nós conhecíamos qual era a voz a maneira como fala a maneira como pensa é uma ferramenta de visibilidade também não é e portanto os podcasts explodiram muito no nos nos Estados Unidos depois depois nos anglo-saxónicos nos ingleses também eu acho que eles estão agora a começar aqui a começar no sentido estão a começar a desabrochar e há uma coisa que acontece muito que acontece muito nos podcasts que é há podcasts que começam episódio 1 2 3 4 5 6 7 desapareceram é uma prova de resistência também não mas eu quero fazer isto não vejam isto como um limitante vejam isto como uma boa oportunidade de fazer uma boa oportunidade de ver que tópicos podem ser tópicos interessantes e experimentem fazer experimentem fazer mas eu acho que a diferença por exemplo entre estar na rádio criar um podcast é aquela questão que eu sei que no podcast não vou chegar a tanta gente como na rádio certo isso é algo que isso é uma coisa que te angustia sim então e é preferível nós termos 100 mil ouvintes que na realidade estão a ouvir a rádio mas estão a fazer a sopa do almoço ou 30 ouvintes absolutamente apaixonados pelo tópico do qual nós estamos a falar eu acho que é aqui a pedra de toque principal da criação dos conteúdos é que os conteúdos cada vez mais se tornaram espartilhados precisamos de um microfone aqui para este menino que eu não estou a ouvi-lo ora um momento o microfone a caminho vamos embora quem és tu? eu sou o Ringo gestor de jornalismo ainda no segundo ano estou aqui um bocadinho a filtrar já com vantagem porque se estás aqui no segundo ano significa que quando descaste na terceira vais estar mais bem preparado exatamente mas eu acho que a diferença entre a rádio e o podcast é justamente essa porque a rádio tem 300 mil ouvintes mas desses 300 mil ouvintes só para aí 100 mil é que estão com atenção e no podcast os nossos 40 ouvintes estão os 40 com muita atenção naquilo que estamos a fazer e acho que se tivermos 40 ouvintes com atenção talvez esses 40 ouvintes partilhem neste caso e dos 300 mil partilharem 100 mil talvez não 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 tenham a mesma não tenham o mesmo gosto a falar sobre aquilo que nós fazemos e acho que pronto é basicamente isso sim e aqui o ponto é como é que nós conseguimos descobrir se quiserem mais do que ouvintes é pessoas que estão interessadas verdadeiramente naquele tópico do que nós estamos a falar sim mas eu depois penso noutras coisas também na sustentabilidade do facto não vive do ar muito bem portanto agora vamos falar de monetização como é que nós tornamos rentável eu sou o pior a pior pessoa para poder falar sobre isso porque e eu acho que é um pensamento que devemos ter eu desde o início decidi que o Pergunta Simples era um podcast que era o meu serviço à comunidade e portanto ele não ia ser monetizado faço outras coisas e portanto permite-me ter esse pequeno luxo agora a ideia de criar algo que gera um rendimento sim eu acho que é uma ideia que podem ter e agora é assim como é que normalmente os podcasts são mantidos ok se estivermos a pensar em mercados muito grandes e o mercado brasileiro seguramente o mercado dos Estados Unidos as subscrições obviamente têm um grande peso eu em Portugal mesmo os podcasts que eu conheço de grande sucesso têm um baixo nível de rentabilidade é um facto os que eu conheço que conseguem ter ainda assim uma plataforma mínima estão muito ligados a conteúdos ligados com produtos isto é eu vou fazer o unboxing e vou mostrar aqui como é que funciona aqui esta maquineta ou como é que funcionam estes jogos ou afins não sou eu seguramente a melhor pessoa para falar sobre isso mas eu acho que esse é uma coisa que mesmo aqui a tribo do marketing que também está aqui nesta escola que vos pode ajudar um bocadinho a fazer isso e a criar um rendimento à volta disto como é evidente sim mas eu não ponho de parte eu posso querer fazer um podcast e não pensar nessa coisa mas lá está vou ter que fazer outra coisa para além disso ok ora precisamos de um microfone estamos a fazer um podcast precisamos aqui ora cá temos aqui um microfone e uns aos escutadores ah eu só queria fazer um comentário muito rápido não tem problema nenhum a Inês Menezes tem um podcast tem algum sucesso não é de crónicas semanais e aquilo não tem rendimento nenhum aquilo é ela faz grátis ok a Inês Menezes trabalha neste momento para Antena 1 tem 4 ou 5 podcasts e portanto lá está é muito interessante o exemplo da Inês porque a Inês criou uma reputação marca à volta dela que lhe permite ser contratada muito provavelmente na Antena 1 neste caso onde nós a ouvimos com o Julio Machado Vaz e não só e com o Fala com Ela que é um programa muito interessante de ouvir tem as crónicas do Expresso lá está ela pensou na ideia de monetização provavelmente ao contrário não é portanto ela tem por um lado uma carreira profissional neste caso na rádio onde terá o seu salário e depois eu não conheço em rigor como é que funciona o processo económico da sustentação dela mas a seguir ela consegue criar um conjunto de produtos e hoje já é o produto da Inês Menezes o que é que isso permite? permite que provavelmente ela possa ser convidada para falar em sítios e que possa ser paga permite por exemplo escrever livros e eventualmente uma editora poder publicar e portanto pode começar a criar ela cria um público primeiro eu sou fã e a partir daí começar a construir sobre isso é um se pensamos por exemplo o Raminhos também para mim é um bom exemplo a Unas que é eles criaram um conjunto de conteúdos mas na realidade o conteúdo são eles e portanto permite-lhes conseguir um determinado rendimento através de atividades cruzadas que não são exatamente o podcast mas é através da sua visibilidade e esse pode ser provavelmente um caminho agora o que eu tenho a certeza é que é assim não é possível criar-se uma boa fonte de rendimento sem produzir e experimentar conteúdos de boa qualidade e que encontrem determinados nichos que interessem que interessem às pessoas eu acho que esse é um bocadinho e por isso é que eu falo sempre muito em conteúdos em qualidade de conteúdos e então a partir daí agora vamos conseguir fazer um podcast extraordinário que tenha não sei quantos milhares de ouvintes é um processo lento digo eu e muito pacito a pacito quer dizer o Fala com Ela é um programa que terá seguramente oito anos que eu me lembro se calhar mais até portanto o Julio Machado Vaz o Amor É desde a Rádio Nova a brincar a brincar aquilo se não tiver trinta anos ou trinta e cinco anos e portanto é uma coisa de muito de muito de muito arrastamento no tempo também ou um microfone eu preciso de um microfone eu lamento mas nós estamos a fazer um podcast e portanto quem quiser falar num podcast e eu quero muito que vocês falem num podcast com os escutadores ou sem os escutadores mas juntem-se juntem-se aqui juntem-se à festa não eu só quem és tu primeiro de lá o meu nome bom dia o meu nome é Aurora não eu só queria acrescentar que eu fui aqui à internet ver e que o programa Fala com Ela está no ar desde 2005 2005 portanto há mais tempo reparem hoje hoje é completamente estabelecido não é quando Inês diz olá bom dia nós já sabemos do que é que ela está a falar e eu não faço a minha ideia quando sou ouvindo sei que é que terá mas é uma pergunta interessante que eu que eu prometo fazer à Inês Menezes para saber como é que como é que evoluiu ainda por cima ela começa numa rádio lá está de nicho a radar e aquilo vai crescendo vai ocupando o seu espaço e por isso é que eu estou a dizer eu acho que vocês estão na fase em que é a fase para experimentar coisas é a fase para construir conteúdos é a fase é a fase idiota que é uma fase maravilhosa que é mesmo tive aqui uma ideia mesmo muito a parva vamos lá experimentar porque se a vossa ideia for boa e se a vossa realização começar a ter ter pernas para andar eu garanto-vos que vão aparecer formas sempre de conseguir alavancar formas de rendimento e vai-vos dar uma coisa que é visibilidade e treino que também acho que é uma coisa interessante então e nós fazemos algum podcast eu pessoalmente não faço por acaso até foi uma das coisas que eu tinha falado com a Natasha e com o meu colega Manel que está ali atrás que nós gostávamos de fazer um podcast sobre norte, centro e sul ou seja como nós somos três o Manel aliás é do Porto a Natasha é de Santa Combadão e eu sou aqui perto mas pronto já é considerado sul, sou da Almada e então a nossa ideia era trazermos um bocadinho a cultura e a tradição do norte do centro e do sul sobre um certo tema e comentar a diferença Portugal é um país pequeno mas tem tantas diferenças culturais mas essa ideia nunca foi para a frente mas quem sabe se não irá agora e não foi para a frente porquê? porque ainda não foi vai para a frente agora que vai não foi para a frente porque vocês não se apaixonaram suficientemente da ideia não a trabalharam o suficiente nós tivemos esta ideia realmente nós falámos mas depois entretanto foi mesmo uma questão de gestão de tempo e não conseguiram uma das coisas que por exemplo nós temos múltiplas rádios locais espalhadas pelo país há vidas de bons conteúdos se calhar uma das coisas que pode até funcionar em termos de estou a pensar aqui num podcast que fale sobre norte centro sul que tenha boas histórias que possa se calhar há várias rádios locais até começando pelas lá está pela rádio da Almada pela rádio de Santa Combadão pela rádio do Porto até pode ser um conteúdo que eles até possam dizer ok vamos experimentar na nossa antena para ver se isto funciona lá está começa logo por vos dar visibilidade dá-vos um determinado uma determinada uma determinada visibilidade e pode-vos começar a criar um mercado começam um mercado no sentido em que vos colocam no mapa não é? e de hoje para amanhã a rádio de Santa Combadão diz-me se a gente precisar aqui de uma animadora ouvimos aqui esta miúda que fala neste podcast vamos embora portanto pensem nisto de uma forma acho que mais larga pensem nisto como um cartão de visita não é? as pessoas dos negócios dizem está aqui olha o meu nome Manuel Zacarias eu sou engenharia não não vocês são professores de comunicação portanto apresentam-se fazendo comunicação eu acho que esse é um bom caminho toca fazer podcast não há desculpas Jorge pode-se aproveitar eu quero perguntas perguntas tem que haver microfone eu quero ouvir é o nosso programa de incentivo ao exercício físico vamos embora desculpa queres outros aos estudos não isto é que está está tudo está tudo ensalhado então e quem és tu? bom dia eu sou o Daniel Pedro estudo jornalismo tal como as minhas colegas estou no terceiro ano neste momento eu queria apenas dizer que eu também já tive a ideia de criar um podcast e até pensei fazê-lo com um amigo só que depois ele não estava muito virado portanto eu pensei em fazer sozinho e pensei até fazer algo relacionado com com as crianças há bocado o Jorge disse que as crianças há um problema em entrevistar as crianças que é elas não desenvolvem ou respondem sim ou respondem não contudo há exceções obviamente há crianças verdadeiramente inteligentes e eu por acaso este semestre este segundo semestre tive a oportunidade de fazer voluntariado na escola do Pereira em Santarém e onde trabalhei onde fiz realizei atividades extracurriculares com miúdos do quarto ano e foi foi bastante engraçado não só o como eu tinha digamos preparar aquilo obviamente tinha um tema o tema do voluntariado ou seja tinha de desenvolver uma sinopse e depois cada semana ia fazendo coisas à volta desse tema mas tinha de trazer coisas novas e o grande desafio foi digamos querer fazer com que as crianças os miúdos sentissem entusiasmados com aquilo que nós estávamos a fazer na aula e não foi fácil mas eu por acaso até tive a ideia um dia de fazer uma coisa que era metê-los em entrevistarem-se uns aos outros ou seja disse perguntei-lhes primeiro o que é que fazia falta para eles em Santarém o que é que era bom ou o que é que eles gostavam de ver em Santarém que não existia e depois obviamente as respostas variaram mas foi giro a dinâmica eu até aproveitei para gravar e foi giro a forma como eles responderam exato não só responderam como estavam estavam sob pressão eles estavam sob pressão digamos para fazer as perguntas aos colegas portanto eles tinham de fazer aquilo que nós também temos de fazer nas entrevistas que é escutar o outro ter digamos algo para perguntar mas também saber fazer ou procurar saber fazer as perguntas de follow-up ou seja se o entrevistado diz alguma coisa interessante pegar nisso eles eles por acaso conseguiram fazer e eu como já tinha dito no início eu a partir daí pensei em fazer algo digamos não sei que de certa forma envolve-se as crianças ou seja não sei se era para arranjar uma forma das crianças falarem para a comunidade digamos não sei se muitas vezes queremos ouvir as crianças mas na verdade devemos ouvir as crianças e devemos ouvir as crianças não apenas como uma pessoa normal porque apesar de ser um miúdo nós temos temos de discutá-lo e isso nem sempre é feito nós temos aqui algumas coisas interessantes para discutir aqui primeiro lugar tu criaste na realidade uma comunidade neste caso tu desenvolveste uma comunidade e criaste uma fórmula para que aquela comunidade criasse um conteúdo de comunicação uau certo? não? uau já temos aqui coisas boas um tu tinhas um objetivo e uma ideia que é eu quero fazer um conjunto de atividades com estas crianças e uma das atividades que eu vou fazer é vou escutá-las vou pô-las a falar umas com as outras a fazer perguntas umas às outras e vou criar um conteúdo eis o início de uma boa ideia e que agora se pode desenvolver de mil maneiras como é que nós melhoramos isto como é que pomos as crianças a falar melhor ou pior como é que nós editamos ou não editamos vamos criar árvores temáticas hoje vamos falar sobre eu gosto é ir à piscina amanhã vamos falar sobre alimentação saudável eu gosto é de comer brócolos não interessa quer dizer nós podemos lá está podemos criar uma ideia e agora vamos à segunda parte disto que é tu gravaste isto exatamente utilizei o meu telemóvel que neste caso era o melhor recurso e disponibilizaste não mas podia estar-lhe feito até porque digamos no que toca ao som é mais fácil obter o som do que por exemplo obter a imagem e que está feito ok então repara se calhar há um bocadinho estávamos a falar da história da criação das audiências não é há uma audiência natural logo aí que são as famílias dos miúdos que se calhar de uma forma muito quase automática dizer gravamos uma coisa que os vossos filhos que está aqui querem ouvir claro que querem ouvir são logo potencialmente 60 70 80 100 e portanto é exatamente existindo uma boa ideia inicial é possível a seguir dizer assim ah mas isto se não fosse se não fosse gravado com o telefone se eu gravasse com o microfone se calhar isto até podia ficar um bocadinho melhor ou não foi com o telefone excelente está tudo bem vamos embora agora começou a criar-se uma ideia e a partir do momento em que se começou a criar uma ideia diz assim mas eu só vou conseguir 100 100 pessoas que vão ouvir ou então eu posso dizer assim epá olha lá há um miúdo que esteve a fazer com as crianças um podcast muito agir aqui vamos convidá-lo para ele também vir aqui à nossa escola ou à nossa creche para fazer aqui uma coisa portanto lá está podem criar aqui uma ideia de visibilidade de outro tipo de trabalho que vocês possam eventualmente desenvolver e que vão gerir através daquilo que fazem bem que é comunicar eu acho eu queria só dizer que eu acho que essa ideia é incrível porque as crianças têm sempre respostas aliás a Rádio Comercial tem um programa em que eles acho que se chamam Eu É Que Sei e eu delícia uma ouvir aquilo porque ouvir as crianças eles fazem-lhes perguntas normais que nós dizemos normais não é? o que é que é uma nuvem pronto e as respostas deles são sempre incríveis porque o universo das crianças é completamente diferente dos que começam a ganhar consciência ao longo do tempo portanto eu acho que eu pessoalmente só queria dizer que eu também uma das ideias que se eu tivesse um podcast era pegar nas crianças porque para além de serem adoráveis e eu adorar é uma ideia foi uma ideia muito gira porque as puseste a entrevistar uma à outra umas às outras ou seja não foste tu a fazer as perguntas provavelmente lançaste o tema mas depois vê-las a entrevistar e vê-las a desenrascarem-se isso também é uma forma de as ajudar a comunicar e quanto mais novas souberem comunicar bem melhores adultos serão de certeza absoluta pois eu só ia dizer que eu antes fiz isso que tu disseste lancei o tema e dei-lhes umas dicas ou seja disse-lhes para não porem o microfone neste caso o telemóvel demasiado perto da boca da pessoa nem demasiado longe pronto e expliquei porquê e depois eles perceberam e fizeram exatamente isso quantos anos? neste caso foi 10 anos o meu quarto ano pronto depois variam as idades variam um bocadinho mas é à volta dessas idades mas por acaso na escola primária há coisa de pensar-se se calhar que falar ou digamos desenvolver técnicas de ensino para o miúdo do primeiro ano e para o miúdo do segundo ano algumas pessoas podem pensar que é praticamente a mesma coisa porque são idades praticamente precisas é um ano o que é que faz um ano de diferença mas a verdade é que um ano de diferença pode ser bastante significativa há ali certas metodologias de ensino que não não são bem iguais muito pelo contrário além de que eu não sei se vocês passaram por essa experiência quando nós logo na escola primária que é aquela coisa de escrever uma composição as minhas férias e fins então o que acontece a qualquer de nós e depois nós queixamos sempre que usamos muitas palavras que é composição sobre a árvore e se um menino escrever a árvore a árvore é castanha tinha folhas verdes o professor vai dizer não, não mas isso não chega tens que dizer mais coisas então o menino vai encher aquilo a árvore é verde a árvore é castanha tinha folhas verdes tinha pássaros em cima blá 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 que é para encher a página não é? e depois quando nós crescemos tornamos-nos uns chatos não é? porque também não conseguimos dizer simplesmente que a árvore é verde ou é castanha e tem umas folhas verdes porque temos sempre necessidade de encher mais qualquer coisa portanto até na melhoria das nossas ferramentas de comunicação se calhar e depois ficamos todos a pensar mas como é que aqueles miúdos norte-americanos falam são tão sunsinos exatamente é o treino não é? quer dizer a maneira como vão direto ao assunto ao invés de encher páginas e páginas e portanto no caso do trabalho com as escolas se calhar pode ser e com os miúdos pode ser interessante pois lá está pode haver educadoras que se juntam a esse podcast especialistas em aprendizagem vamos juntá-los vamos saber vamos usar técnicas vamos portanto há aqui esse tipo agora a ideia inicial está aí se a ideia inicial está aí vai em frente mas outra coisa que eu também acho que queremos ter em conta quando criamos um podcast ou procuramos fazer um podcast é pensar na ideia de sucesso porque isso é uma ideia errada e tentar encontrar esse nicho porque se for uma coisa bem feita vai ser ouvida independentemente de gerar dinheiro obviamente como o Miguel disse nós não gostamos nós não trabalhamos para o ar ou pelo menos não gostamos de trabalhar para o ar gostamos digamos de exato ninguém vive no ar exatamente toda a gente precisa de um emprego exatamente é um facto mas podemos procurar digamos prestar um serviço à comunidade digamos só ter uma missão pelo menos nem que seja para manter as pessoas entretidas durante 5 10 minutos 15 minutos mas é isso prestar um serviço mas obviamente fazeres um exato ou desenvolver ou queres desenvolver algumas competências é isso e isso é importante é uma uma das coisas que eu quando comecei na rádio local ainda a ideia de fazer rádio local na altura tinha muito pouco a ver com rendimento ou quero fazer isto quando for grande podia ser outra coisa qualquer podia era com a ideia de eu vou falar para outras pessoas e era aquilo que me motivava mesmo era eu vou falar a outras pessoas e o resto o resto vem depois é verdade quer dizer eu concordo convosco todos precisam de um emprego agora posso fazer a pergunta ao contrário que é porquê que eu se nesta sala quiser contratar uma pessoa porquê que eu vou contratar uma ao invés de contratar outra porque cada um é porque cada um tem a sua voz ou cada um tem o seu estilo não sei cada pessoa obviamente aqui não digo que seremos todos igualmente interessantes ou igualmente desinteressantes não é isso que eu quero dizer mas todos temos uma voz diferente e se calhar o Jorge vai procurar a pessoa que se adapta melhor ou que se adaptará melhor àquilo que o Jorge quer fazer e que seja proactiva e que tenha feito mais coisas e que seja interpretada Eu vou contratar a pessoa pela qual me apaixono Também há outra forma para as coisas Mas é muito às vezes nós estamos a pensar vamos racionalizar isto porque este é não nós quer dizer nós somos os seres humanos não é? É pá uau tem uma voz do caraças mas a maneira como olhava a maneira como pensava a maneira é esta construção destas coisas todas sim e depois tem um conjunto de skills técnico de talentos técnicos que nós conseguimos logo mas é só mais um pedacinho e por isso é treinar 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 para fazer para criar bons conteúdos para se tornarem pessoas interessantes e a partir daí é assim podem ser jornalistas podem podem ser contadores de histórias podem podem fazer mil coisas mas nunca deixarão de ser comunicadores se sentem comunicadores e conseguem comunicar é para fazer é para experimentar e é para experimentar outra vez sempre e garanto que que o mercado e há muitos mercados neste momento há mesmo muitos mercados de várias coisas obviamente vai 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 reagir e vai e vocês vão conseguir o vosso o vosso lugar ao sol seguramente está fechada mais uma edição a última antes de férias todos os vossos comentários são bem-vindos em setembro estamos de volta voltem também vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri